E o valor do salário mínimo ficou um pouco abaixo do que alguns estavam esperando. O reajuste, que só repôs a inflação, não foi comemorado. O salário mínimo passou de R$ 954,00 para R$ 998,00, R$ 44,00 a mais. Mas a conta não é assim tão simples. O reajuste apenas repôs a inflação para manter o poder de compra do consumidor. Ele não vai conseguir comprar mais itens, mas apenas manter o padrão de vida que ele já tinha. Hoje, com essa diferença, o consumidor consegue levar, por exemplo, esses oito produtos para casa. Arroz, feijão, açúcar, itens básicos que não tem como excluir da compra do mês para tentar economizar. Com o salário mínimo, ainda na casa dos três dígitos, organizar as contas é tarefa das mais complicadas. O dinheiro some logo no começo do mês. Realmente não dá para viver com salário mínimo, né? Muito pouco, claro, com certeza. Como é que a pessoa passa com salário mínimo? Tem como. Mas se por um lado quem recebe reclama porque o valor é muito pequeno, o economista explica que cada real gasto a mais pelo governo causa um rombo grande nas contas públicas. Ainda mais agora que o país tem enfrentado problemas para superar a crise econômica. A cada R$ 1,00 que você consegue economizar no salário mínimo, cria um impacto de R$ 300 milhões na economia dos cofres públicos. Isso é muito importante porque dá um tom no novo governo, dizendo para a população, olha, nós vamos cortar custos, nós vamos cortar despesas. E a gente está alinhado com o discurso de transformar a máquina pública mais eficiente e mais atenta aos gastos públicos.